E aí galera, YouTube aqui, Fala Everton com mais um vídeo, então roda a vinheta E galera, essa vai ser a semifinal, com as participantes da SE, Zileu Zeus vs Akerbeus E a outra batalha vai ser 3 ou 8 vezes ao mesmo tempo A Xcalius, a M-Anibus e a Storm Sprygon As das 3 que conseguiu 2 pontos primeiro, passa para a final Para a primeira batalha e o primeiro round A Kerbeus tá muito forte porque ela é feita de ferro, enquanto a Kerbeus tá muito fraca porque é de 4 Então a Zileu Zeus tem uma grande vantagem A Zileu Zeus vai ganhar e a Kerbeus perde por sobrevivência 1 a 0 para a Zileu Zeus Vamos agora para o segundo round Zileu Zeus está bastante forte Será que ela vai passar para a final? E a Zileu Zeus está garantida na final Enquanto a Kerbeus vai disputar a terceiro lugar Vamos para a próxima batalha Como eu já tinha dito Como eu já tinha dito Essa batalha É... só uma B-Blade vai passar Porque elas são 3 B-Blades E não deu para encaixar outra B-Blade no grupo Então A B-Blade precisa de 2 pontos primeiro Passa para a final E vai disputar a Zileu Zeus Galera Desculpa aí pela roda de cachorro É da minha vizinha aqui Nooooooo Muito difícil de girar a 3 B-B do mesmo tempo Gostaria de capturar para a final E M-Anibus já perde Agora disputa aí entre Storm Strygum versus a Xcalius E Xcalius tem o primeiro ponto garantido Enquanto a Storm Strygum perdeu Bora para o segundo round E o que será que vai passar para a final? Será que a Xcalius vai passar para a final? Ela é uma grande favorita E... Tempestade Sprygum perde Estava Sprygum E agora em M-Anibus é... Xcalius Em M-Anibus vai perder E... Em M-Anibus Perdeu! Xcalius Xcalius Passa para a final Junto com a Zileu Zeus Xcalius Essas duas B-Blades Estão na final Quem será que vai ser a grande vencedora do torneio? Quem diria que a nova B-Blade Que chegou já na segunda fase dos... Ou primeira fase do torneio Iria chegar na final, hein? Quem diria? Essa vai ser uma grande batalha Uma grande batalha mesmo na final E... É isso Galera, fiquem agora com as B-Blades Que vão para disputar o terceiro lugar E a que vão disputar o segundo lugar Não quero mais de tudo E aí galera, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e um abraço e fui!